Se você está encontrando dificuldade para estudar geometria espacial para o concurso do Enem, então esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira fundamos o Matemática para passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje está aqui, como aprender geometria espacial em 15 minutos, para cima deles, repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso, eu já estou vendo aqui futuros médicos, é como se estivéssemos em sala de aula, imagina isso, aqui estamos em sala de aula, eu já estou vendo, futuros médicos, futuros advogados, futuros professores, engenheiros, para cima pessoal, energia lá em cima e vamos que vamos rumo ao Enem 2019. Legal? Mas antes de começarmos o nosso aulão, vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Por quê, pessoal? Esses depoimentos com certeza mostram, sinalizam para a gente que realmente o MPP, que a família MPP, porque somos uma família, somos uma família, que os membros da família MPP estão no caminho certo, o caminho da aprovação, caminho da vitória. Tá legal? O método MPP, realmente, ele muda a história da vida das pessoas. E eu tenho certeza que muito em breve, o próximo depoimento que eu estarei lendo aqui, será o seu. Então, pessoal, Rapidex, preste atenção nesse depoimento da Lorena Lopes, é muito bacana. Ó, ótimos professores, ensinam, passam os bisus certos para as provas. Já tenho a minha matrícula na prefeitura. E estou me preparando para outro concurso. Renata e Marcão me ajudaram muito e vou contar com a ajuda deles novamente. Lorena Lopes. Então, pessoal, é isso aí. Ela estudou com a gente, conseguiu uma matrícula na prefeitura e ela está voltando novamente para estudar conosco. Voos mais altos. O Everest dela já é outro. Com certeza os planos, os objetivos mudaram. Começou a ter contato, fazer amizades com outras pessoas. E isso, muito em breve, vai acontecer com você. Legal? Vamos juntos nessa jornada. Compramos essa briga com vocês. Vocês. Compramos essa briga. E, cara, vamos juntos até o final, com muita garra, energia lá em cima. Beleza? Sem mais delongas, vamos dar início ao nosso aulão. Está aqui as nossas redes sociais. Troco likes e sigo de volta. Já está aí o material. E agora, de verdade, olha aí. Caneta e papel na mão e simbora. Pessoal, só um pequeno aviso. Na descrição do vídeo, você já sabe, você que acompanha, colocamos sempre o material da aula. Baixe o material da aula para você entrar para a nossa lista VIP. Baixando o material já é automático. Você já entra automaticamente para a nossa lista VIP. E entrando para a lista VIP, você receberá conteúdos gratuitos e exclusivos todas as segundas e quintas. Show de bola? Agora é de verdade. Para cima deles. E vamos. Está aqui. Qual é o assunto da geometria espacial, Marcão? Volumes. Vamos aprender hoje. Volumes. Beleza? Então está aqui. Volume, dois sólidos geométricos. Caneta e papel na mão. Olha que definição linda que está aqui no quadro para você. Mastigadinho. O volume, ó. O volume de qualquer sólido é igual à área da base vezes altura. Mas... Sempre tem um porém, né? Quando tem bico, dividimos por quanto? Por três. Vou aí. Vou na telinha. Fez biquinho? Divide por quanto? Por três, ó. Fez biquinho, ó. Divide por quanto? Por três. É o caso do cone e da pirâmide. Ok? São os sólidos que afinam, né? Esses sólidos que afinam, que tem o biquinho, ó. Você vai lembrar do macete, do método. Divide por quanto? Por três. Então vamos lá. Volume. Né? De uma forma geral, né? Qual é o cálculo do volume? É a área da base vezes o que, Marcão? A altura. Lindo. Agora, fez biquinho, ó. É o bico, ó. Fez biquinho, divide por quanto? Por três. Né? Então a fórmula já vai mudar. A fórmula do volume, quando tem bico, é a área da base vezes a altura, dividido por quanto, Marcão? Por três. Por três. Né? E quem são esses caras, né? Do bico? Hum? Né? Que afinam. É a pirâmide. Vou colocar aqui do lado. É a pirâmide e o cone. Tá? É o cone. E a pirâmide. Ok? Com esse macetezinho, você não vai errar mais as questões de volume. Agora, IPC, importante pra caramba. Tá? Qual é o único sólido que não entra nessa brincadeira aqui? Que é um caso à parte, realmente. É a esfera. Tá? É a esfera. Aí, pessoal, você vai ter que decorar mesmo o volume da esfera. Tá? Coloquei até esse cara aqui à parte. Qual é o volume da esfera, Marcão? É 4πR³ sobre 3. Tá? O único que você realmente vai ter que decorar é o volume da esfera. É o único sólido que não é planificado. Então ele, ó, tá destacado. Eu já destaquei esse cara. Coloquei ele de lado. Tá? Então você vai ter que memorizar a formulazinha do volume da esfera. Show de bola? Agora, pessoal, vamos colocar em prática tudo isso aqui. E dentro do exercício, dentro da questão, a gente vai trocando uma ideia sobre as fórmulas do volume. Como é que a gente vai aplicar essas fórmulas. Show de bola? Então, vamos lá, pessoal. Olha que legal. Primeira questãozinha. Deixa eu apagar aqui. E vamos que vamos. Rumo à sua aprovação. Vamos lá. Primeira questãozinha. De novo, caneta e papel na mão. Ajeita isso aí, cara. Vai anotando. Tem um mosquito aqui, cara. Tem um inimigo aqui, mas tá repreendido. Vamos lá. Deixa ele pra lá. Olha aí, pessoal. Uma fábrica possui barras de chocolate no formato de paralelipípedos e de cubos, com o mesmo volume. Olha que informação importante. As arestas da barra de chocolate, no formato do paralelipípedo, medem 3 centímetros de largura, 18 de comprimento e 4 centímetros de espessura. Legal. Analisando as características das figuras geométricas, a medida das arestas dos chocolates que têm formato de cubo é igual. Então, pessoal, vamos lá. Vou desenhar aqui um paralelipípedo e um cubo, pra quem não conhece. Tá? Gotinhas do sabi. Ó. Paralelipípedo. Tá aqui, ó. Desenhar aqui. Um paralelipípedo. As faces são retangulares, né? Nesse caso. É um paralelipípedo reto retângulo, né? Quando ele não fala nada, né? As faces são retangulares. Aí, vamos lá. Temos aqui o comprimento, a largura e a altura. Tá? Comprimento. Largura, comprimento, largura e altura. O que eu falei pra você? Volume. Volume é a área da base, vezes o quê? A altura. Qual é a área do retângulo? Lá da geometria plana. Pô, Marcão, a área do retângulo é comprimento, vezes largura. Legal. Só que volume é a área da base, vezes o quê? A altura. Então, vai ser comprimento, vezes largura, vezes o quê? A altura. Aí, você vai memorizar, né? Ó, coloca na tua cabeça, ó. Memoriza, né? Essa sigla aqui, ó. C-L-A. Então, o volume do paralelipípedo é C-L-A. Comprimento, vezes largura, vezes altura. Em outras palavras, o produto das dimensões. Agora, vamos lá. Do paralelipípedo, a gente passa pro cubo. Pô, Marcão, faz o desenho do cubo aí. Beleza. Ó. O cubo, as faces, são seis faces, né? São seis quadrados. São seis faces iguais. São faces quadrangulares, tá? O nomezinho, né, do cubo, né? Além do nome cubo, ele pode ser chamado também de hexaedro, tá? Anote isso aí. É cubo ou hexaedro, porque são seis faces iguais. São seis quadrados. Legal? Mas vamos lá. Voltando aqui. Qual é a diferença do cubo para o paralelipípedo? É que no cubo, as dimensões são iguais. O comprimento é igual à largura, que é igual à altura. Ok? Então, o volume é a mesma coisa, né? O que que diz lá a regrinha? O volume é a área da base, só que a base agora é um quadrado. Então, o quadrado é lado vezes lado, do lado ao quadrado. Então, seria A elevado ao quadrado, é a área da base, vezes o quê? A altura. Não é isso? Multiplicando aqui, ó, potências de mesma base, repete a base e somos expoentes. Então, o volume do cubo é A elevado ao cubo. Beleza? Aí, pessoal, ficou fácil. Eu já tenho o volume desses caras. Agora, o que que a gente vai fazer, pessoal? Vamos quebrar a questão. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, eu vou achar o volume do paralelipípedo. Ó, ele diz na questão que o volume do paralelipípedo é igual ao volume do cubo. Então, volume do paralelipípedo. CLA é o produto das dimensões. Então, vai ser comprimento, que é 18, vezes a largura, que é 3, vezes a altura. No caso, é o que ele chamou de espessura. A altura, que é quanto? 4, volume do paralelipípedo. 18 vezes 3, 18 vezes 3, 54. 54 vezes 4, 4 vezes 4, 16. 5 vezes 4, 20 com 1, 16. Vai dar 216 centímetros cúbicos. Esse é o volume do paralelipípedo. Só que, repetindo, o volume do paralelipípedo é igual ao volume do cubo. Então, eu vou pegar o volume do cubo e vou igualar a quanto? A 216. E fazendo esse cálculo, eu encontro a aresta do cubo, que é a pergunta da questão. Vamos lá. Esse cara vai passar para o outro lado em forma de raiz. Tio Marcos, e agora? Vamos lá. O que você vai fazer? Você vai fatorar o 216. Fatorando o 216, você vai chegar à seguinte conclusão. Que 216 é a mesma coisa que 6 ao cubo. Aí ficou fácil. Tia Teteca. Raiz cúbica de 6 ao cubo. Sempre que for igual, você vai cortar. Então, A de aresta é igual a 6 centímetros. Lindão, tudo tranquilo. Gabarito, letra B de bola. Show? Quebramos a primeira questãozinha? Fui passo a passo? Vocês entenderam aí como eu montei a fórmula do volume do paralelipípedo e do cubo? Coloca aí no bate-papo, se tá tranquilão. Tá? Coloca aí. Show? Vamos lá. Simbora para a nossa próxima questãozinha. Marcão, tá sensacional. Então, a ideia aqui é sempre ajudar. Vamos lá. Mais uma questãozinha do Enem, né? Aqui já caiu numa provinha do Enem. Vamos lá para mais uma questão. Simbora. Agora, engole o choro e vamos que vamos. Simbora para a nossa próxima questãozinha do nosso aulão de geometria espacial para o Enem 2019. Simbora. Olha aí. Uma fábrica brasileira de exportação de peixes vende para o exterior atum e conserva em dois tipos de latas cilíndricas. Uma com altura igual a 4 e raio igual a 6 centímetros. Tá aqui. Altura igual a 4 e raio 6 centímetros. E a outra de altura desconhecida e raio de 3 centímetros, respectivamente, conforme a figura. Altura desconhecida, que ele chamou de X, e raio 3 centímetros. A medida do volume da lata que possui raio maior, que ele chamou de V1, é 1,6 vezes a medida do volume da lata que possui o raio menor. Que ele chamou de V2. Resumindo a história, resumindo o pagode. V1 é 1,6 vezes V2. É isso que ele está falando para a gente em outras palavras. Ok? Então, pessoal, essa questãozinha, basta você estar em dia com a formulazinha do volume do cilindro. Qual é a formulazinha do volume do cilindro? A área da base. Vezes o quê? A altura. A base do cilindro não é um círculo? Então, qual é a formulazinha do volume do cilindro? A área da base. πr², vezes o quê? A altura. Que a gente vai chamar de H. Então, resumindo. Formulazinha do volume do cilindro. πr², vezes H. Então, qual é a parada? Para a gente não perder tempo. Não ficar aqui de quiri-quiri-corocococá com a questão. Vamos achar o volume 1. Vamos achar o volume 2. E depois vamos jogar nessa relação aqui que ele falou na questão. Beleza? Então, vamos lá. Volume 1. Vai ser πr². O raio vale 6. Então, vai ficar 6². Vezes H. Qual é o valor da altura? 4. πr², vezes H. V1 vai ser igual a 6². 36. Então, vai ficar π, vezes 36, vezes 4. Deixa sempre em forma de produto. Depois você vai entender o motivo. Já vou antecipar aqui para você. Qual é o motivo de deixar em forma de produto? É que no final você vai simplificar. Então, calma o tarado. Segura a onda aí. Tá, pessoal? Então, se liga aí. Deixa em forma de produto. Desenvolve a potência e deixa em forma de produto. Volume V2. Vai ser πr². vezes h. Qual é a altura? X. Desenvolve a potência. V2 é igual a π, vezes 9, vezes x, centímetros cúbicos. Tudo lindo. Agora, eu vou usar aquela relação ali. V1 é igual a 1,6 vezes V2. Aí é só substituir. V1 é π, vezes 36, vezes 4. Quem é V2, Marcão? Não pode esquecer desse cara. 1,6 V2. Quem é V2? É π, vezes 9, vezes x. Aí eu vou começar a passar o facão nos caras. O π de um lado com o π do outro. Poderia simplificar mais. Mas vamos lá. Vou organizar a bagunça aqui para você não ficar assustado. Vai ficar 36 vezes 4. igual a 1,6 vezes 9, vezes x. Eu quero o valor de x, correto? Então, eu vou pegar esse cara aqui e vou passar para o outro lado. Só que quando eu jogo esse cara para o outro lado, né? Eu passo esse cara para o outro lado dividindo. Correto? Então, vai ficar x igual a 36 vezes 4, dividido por 1,6 vezes 9. Bizu, né? Vírgula embaixo, zero em cima. Tá? Então, se eu tenho uma casa, né? Eu coloco um zero. Né? Duas casas, dois zeros. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma casa. Então, se eu tiro a vírgula daqui, para compensar, eu acrescento um zero. Eu poderia acrescentar esse zero no 4 ou no 36. Tá? Tanto faz. Né? Preferiria acrescentar aqui no 4. Então, 4 virou quanto? 40. Aí, pessoal, é simplificação. Vamos lá. 36 por 9. Quanto é que dá 36 por 9? Né? Vai dar 4. 9 vezes 4, 36. Agora, eu vou simplificar aqui, ó. O 40 e o 16, dá para simplificar? Sim, por 4. Vai dar 10. E 16 por 4, vai dar 4. Aí, pessoal, organizando aqui a bagunça, né? Ficaria 40 sobre 4, que vai dar 10. Mas, eu posso simplificar aqui de novo, ó. O 4 com 4. Né? Aí, sobrou quem? O 10. Olhando lá as opções, vamos lá marcar o V da vitória? A medida da altura desconhecida é o X, né? Qual é o valor do X? 10. Pessoal, prova do Enem. Você tem que estar em dia, tem que estar em dia com as simplificações. Treina isso. Tá? As contas são fáceis. Deixa sempre o número em forma de produto. É uma dica do tio Marcos. Com certeza, se você treinando isso aqui, você vai aumentar exponencialmente o tempo de resolução das questões na tua prova. Legal? Eu sei que é uma coisa nova. A gente tem uma certa rejeição para o novo. Mas, depois, cara, com o tempo, você praticando, você vai ver que isso aqui é uma mão na roda. Cara, deixa sempre em forma de produto. Essa é a dica. Legal? Vamos lá? Passamos aí, né? Passamos não, né? Vamos aqui marcar, antes disso, o nosso gabarito. Letra B de bola. Agora sim, pessoal. Passamos aí para a nossa próxima questãozinha. Vamos lá. Em um casamento, os donos da festa serviam champanhe aos seus convidados em taças com o formato de um hemisfério. Cuidado. O hemisfério, vou até colocar aqui, é a metade, é a metade da esfera. Porém, um acidente na cozinha culminou na quebra de grande parte desses recipientes. Para substituir as taças quebradas, utilizou-se um outro tipo de taça com o formato de cone. No entanto, os noivos solicitaram que o volume, o Enem adora isso, o volume de champanhe nos dois tipos de taças fossem o que, Marcão? Então, iguais. Aí é só alegria. Então, o volume da figura 1 tem que ser igual ao volume da figura 2. A banquinha aqui, o Enem, ele foi até legal. Por quê? Ele te deu as fórmulas. Ele foi até legal. Vamos lá ver a pergunta? O que ele está querendo nessa questão? Sabendo que a taça com o formato de hemisfério é servida completamente cheia, a altura, olha a perguntinha, a altura do volume de champanhe que deve ser colocado na outra taça em centímetros, resumindo a história, ele está perguntando a altura do cone. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Vamos finalizar a questão. O que ele está falando para a gente aqui? Resumindo a história. Que o volume 1 tem que ser igual ao volume 2. O volume da taça 1 tem que ser igual ao volume da taça 2. Só que você tem que tomar um pequeno cuidado. Você não pode se emocionar nessa questão. Cabeça de gelo. Você não pode se emocionar. Senão, lágrimas vão rolar. E a resposta, se você seguir o caminho errado, tem lá na resposta. Ele está te dando o volume da esfera. Correto. Só que aqui é a metade da esfera. Então, quando você for fazer o volume 1, você tem que pegar esse volume aqui, que não é o da esfera, é o do hemisfério. Você tem que pegar esse volume aqui e dividir por 2. Esse é o cuidado que você tem que ter nessa questão. Agora sim. Marquei ali para não errar. Agora é só aplicar a forma. O volume 1 tem que ser igual ao volume quê? 2. Volume 1. 4 terços de πr³. Qual é o volume? Perdão. Qual é o valor do raio? 4 terços de πr³. Qual é o valor do raio? 3. Então, aqui vai ficar 3³. Só que isso dividido por quanto? Por 2. Porque é a metade. Cuidado, cuidado. Isso tem que ser igual, esse cálculo tem que ser igual, ao volume do cone. Qual é o volume do cone? 1 terço de πr²h. Ou seja, é a área da base. Quem é a área da base? Vamos lá. πr². Qual é o valor do raio? 3. πr². Vezes a altura. Dividido por 3. Fez biquinho. Divide por quanto? Por 3. 1 terço de alguma coisa é a mesma coisa que dividir por 3. Está legal? Aí, pessoal. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou cruzar. Não é uma igualdade? Eu vou cruzar isso daqui. Vai ficar 3 vezes... Cara, engole o choro e se embora. 3 vezes... Aí vai multiplicar isso aqui. 4 terços de π vezes 3³. Qual é o valor de 3³? 27. 27. Isso é igual... Estou indo passo a passo para você não abrir o berreiro. O 2 vai multiplicar esse cara aqui. Vai ficar 2π vezes 3². 9 vezes h. Aí, vamos lá. Mal de corteson. Ó, começo a tremer, ó. Vou passar o facão nos caras aqui, ó. Pou, pou. Cortei ali o 3 com 3. Dá para cortar mais alguém, Marcão? Até dá. Mas, para não ficar muito bagunçado... Vamos lá. Vou organizar aqui a bagunça. Vai ficar 4π vezes 27 igual a 2π vezes 9 vezes h. Aí, eu vou cortar agora o π. Eu vou simplificar aqui o π. Aí, Percello, é só alegria. É só marcar o gol. Deixa sempre em forma de produto. Escuta o tio Marcão. Quem é o h? O h vai ser 4 vezes 27 dividido por 9 vezes 2. O tarado, por conta, já vai querer fazer o produto aqui. Aí, o número vai ficar muito grande e, no final, ele não vai conseguir dividir. Então, deixa sempre em forma de produto. Por quê? Olha aqui, ó. Lindão, ó. 4 por 2. Quanto é que dá 4 por 2? Pô, 4 por 2 vai dar 2, Marcão. Tudo lindo. 27 por 9. Ih, Marcão, gol. 27 por 9 vai dar 3. Acabou, né? 2 vezes 3. 6. Então, qual é a medida da altura da nossa taça, do nosso cone? 6. Vamos lá? Olhar o nosso gabarito. Olha aí. O nosso gabarito seria a letra B de bola. Gostaram da nossa aula? Ah, acabou, Marcão. Infelizmente, a nossa aula acabou. Mas, peço a vocês, né, alguns minutinhos da sua atenção. Quer ser aprovado no Enem? Quer ter o mesmo resultado da Lorena, né? Marcão, quem é a Lorena? Cheguei aqui agora, tô perdidão no baile. Tá lá no início, é o depoimento, né, de um membro da família MPP, que colocamos lá no início do vídeo. Quer ter o mesmo resultado dela? Então, pessoal, eu tenho a solução para o seu problema. Vamos lá? Tá aqui o nosso curso do Enem 2019. Esse é o curso que vai mudar a história da sua vida no Enem. É, é isso aí. Esse ano é tudo nosso. É tudo nosso. Ninguém tira, né, a nossa vaga. Esse ano, né, você vai brincar, né, medicina, engenharia, né, direito. Simbora. Vamos lá. Pessoal, o que nós oferecemos, né, nesse curso? Vamos lá. Nosso curso do Enem 2019. Primeiro passo, que é o diferencial. Colocamos um curso de nivelamento. Resumindo, esse curso de nivelamento é um curso de matemática básica, onde relembramos todas as operações básicas. A gente vai lá, lá atrás, né, resgatar os conhecimentos básicos da matemática, que sem eles, né, você não vai conseguir aprender, né, os assuntos, né, do Enem, né, os assuntos do nosso curso. Então, isso aqui é o primeiro passo, né, o curso de nivelamento. Passou pelo curso de nivelamento de matemática básica, aí você vai passar para o módulo teórico. É o próximo passo. Nesse módulo teórico, você vai ter todas as matérias que são cobradas no Enem, né, aí, mete bronca, né, segue o fluxo. Passou pelo nivelamento, segue o fluxo. Você vai para o módulo teórico, ó, um processo, o método MPP é um processo, são etapas, tá? Depois do módulo teórico, né, fechou o nivelamento, fechou o teórico, gerou aquela autoridade, aí você vai, né, para os exercícios. O que que seriam os exercícios? Né, os aulões ao vivo semanais, que você também pode treinar, né, fazer uma revisão em cima deles. E os cinco simulados interativos que vamos disponibilizar no seu curso. Marcão, como é que funciona esse simulado? Pessoal, esse simulado é um treinamento real, tá? É como se fosse a prova do Enem. São questões similares aonde você vai ter um treinamento real, vai ter um temporizador, né, vai ter tudo ali que vai tentar, né, passar para você todo um cenário de prova. você vai sofrer aquela adrenalina do horário, do tempo, né, enfim, é para você realmente se testar. A ideia é essa, é um teste, né, qual é o bizu aqui do método MPP, né, treino duro, jogo fácil, tá? Aí é muito tranquilo, você vai fazer o simulado, quando acabar o tempo, vai travar, vai sair o seu percentual de acerto, e no final tem lá a correção. Qual é a dica que eu passo para os alunos? Vai anotando o que você está errando. Esse assunto que você está errando, você vai voltar lá no curso teórico e vai revisar até você não errar mais, porque o curso é muito extenso, aí a gente acaba pulando um ou outro assunto, vamos ser sinceros, né, chega uma hora que você, ah, isso aqui eu não vou estudar, né, aí vamos supor que esse assunto está lá no simulado. Se você errar esse assunto, vamos fazer um acordo, você vai voltar lá para revisar, ok? Legal? E além disso, temos também as apostilas, né, temos aí as apostilas de matemática comentadas, com mais de 500 questões, eu acho, são várias questões comentadas de matemática em PDF. Marcão, qual é o valor do meu investimento? Hoje, hoje, o nosso curso sai para você em 10 de 24,99. Né, se você dividir aí, né, o tempo de acesso do curso pelo valor, cara, o teu investimento são centavos, como se você guardasse as moedinhas da sua casa. Então, quer mudar a história da sua vida na matemática, né, no concurso do Enem? Está aqui a solução. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente na descrição do vídeo. Deixamos também o link do curso, né, está aqui o link no material, mas também tem o link aqui na descrição do vídeo. Colocamos a sua, né, a sua disposição às nossas redes sociais do Matemática para Passar, e temos também o nosso WhatsApp, da nossa central de atendimento. vou colocar aqui para vocês, 021, ó, não esquece, não pode esquecer do 21, 021-9733-54-56-174, tá, 56-174, está aqui na descrição do vídeo, tá, esse é o nosso WhatsApp, na nossa central de atendimento. Beleza? Show de bola? Agora vamos à nossa mensagem para a gente finalizar a nossa aula. Está aqui, ó. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você aonde deseja chegar. Não tem outro jeito de mudarmos a história da nossa vida. Não existe milagre, tudo é trabalho e muito duro, né, a vida vai te testar várias vezes, né, mas você tem que ser forte, levantar e seguir, né, faça o que tem que ser feito, não se sabote, né, você sabe o que tem que fazer, né, acabou essa coisa de sair, cervejinha, balada, acabou, né, afaste-se dessas pessoas. Ninguém te chama para estudar. No teu meio aí de amigos, me mostra, me fala para mim, vai lá no meu Instagram, pô, esse cara aqui, cara, afaste-se dessas pessoas, né, tenha um espelho, né, tenha um espelho, pô, esse cara aqui, pô, Marcão, lá na minha rua tem um cara que já foi aprovado, pô, em cinco, seis concursos, pô, esse cara é legal, né, ele vai ser o teu espelho, pô, cara, como é que você conseguiu passar, o que que você fez? Cara, é muito trabalho, eu tenho certeza que ele vai falar para você que não existe mágica, existe trabalho, né, e você trabalhando, né, o resultado vem, ok? Então, pessoal, é isso aí, fique com Deus, um forte abraço, e matemática é o quê, ó, para passar. Valeu, pessoal, um abraço!